Eu quero voltar Lá o sol tem mais calor E quando a noite vem Tudo aquilo é paz Me sinto bem Lá meu lar, meu lar Lá meu doce lar Como eu volto contente Lá meu lar, meu lar Lá meu doce lar Quanto amor, minha gente Eu quero voltar Lá alguém sorri pra mim E canta uma canção Lá o amor nasceu, viveu, fui eu Não há nada igual Lá o sol tem mais calor E quando a noite vem Tudo aquilo é paz Me sinto bem Lá meu lar, meu lar Lá meu doce lar Quando eu volto contente Lá meu lar, meu lar Lá meu doce lar Quando eu volto contente Lá meu lar, meu lar Lá meu doce lar Lá meu doce lar Quando eu volto contente Lá meu lar, meu lar Amém.